Aí ele falou assim, tentando os dois em caixa, eu falei, tentei, cara, não funcionou, fiquei a noite inteira tentando Ele fala o seguinte, passa um pouco de pasta de dente no negócio, no contato do videogame Eu falei assim, ah, pô, tenta ter sido isso, não passei Cara, o meu top game era cheio de pasta de dente na parada Eu falei, quem era cheio de pasta de dente? Aí eu fui e passei, um pouco de pasta de dente assim na parada, eu botei Fico imaginando o Baltar jogando jogos antigos quando não tinha save Eu zerava tudo, cara, zerava tudo Esses jogos aí tu pegava e zerava de uma vez só Cara, pra tu ter uma ideia, eu era tão viciado no Mega Man Que eu tinha o password de cabeça do Mega Man 3 Pra ir direto pro castelo do Dr. Willian Eu já tinha o password de cabeça E eu não tinha o jogo, eu alugava Eu zerava 20 vezes o jogo, cara Vou ver já, já vou ver Eu zerava 20 vezes, não era duas vezes, era 20 Tu ficava jogando o mesmo jogo, tu não tinha jogo Você só ganhava jogo no aniversário, no Natal Dia das Crianças, se a coisa estivesse boa Aquela época ali era, pô, eu lembro que quem tinha o Land of Illusion Era um conhecido meu chamado Ives Caralho, eu tinha um medo do Ives, cara Eu tinha um medo do Ives O Ives era um negão de 2 metros E ele era muito mais velho do que eu Ele parecia o fera do X-Men Aí, eu lembro que alguém me falou Acho que foi um amigo meu, Mico Falou assim, porra, o Ives tem um jogo maneiro Do Mickey, o caralho Pô, é o Castle of Illusion? Não, não é o Castle of Illusion, é o outro Eu falei, caralho Falei, cara, preciso, preciso vencer o medo do Ives E era assim Você ia na casa das pessoas com o teu jogo na mão Com o jogo, você falava assim Pô, o meu melhor jogo Qual era o meu melhor jogo? Você pegava o teu melhor jogo E você ia na casa do cara, tocava lá Sem conhecer Aí falava assim Pô, o fulano falou que você tem o jogo Eu moro ali no bloco e tal Você pode trocar de jogo comigo? Era assim Era assim A gente conhecia as pessoas assim Aí eu cheguei e falei com o Ives Aí ele Ele, qual que tu quer? O Land? Aí eu É, é esse mesmo Do Mickey Caralho, quando eu peguei Porque tipo assim Até então eu pensava que era mentira do Mico Porque todo mundo mentia, cara Caralho, o nego mentia muito Todo mundo mentia Era uma mentira absurda Que o nego contava dos jogos, cara Não tenho ideia Todo mundo mentia Era todo mundo mentiroso Todo mundo mentiroso Aí ele me emprestou o jogo Filho, eu fui correndo pra casa Igual um doido Caralho, quando eu liguei Era ainda melhor que o Castle of Illusion, cara Caralho, do game da Colgate Não fala não O game da Colgate Caralho, o game da Colgate Caralho, do Colgate Eu tava na primeira série Só que tipo assim Eu era um menino Que a gente veio de São Paulo pra cá Aí eu estudei num colégio particular Que era um colégio fortão, assim Aí depois A minha mãe A gente se mudou pra um outro lugar, né Pra um condomínio da aeronáutica Eu era um menino bobo E a gente foi pro Um colégio municipal E nem era dos piores Era um colégio dentro do condomínio, né Muita gente que estudava ali Era filho de militar Só que era Geralmente os filhos dos militar Mais baixo escalão Né Que é Mais baixo escalão Que estudava lá E Eu entrei lá na primeira série Na primeira série Devia ter seis anos Sete anos Alguma coisa assim E As crianças falavam palavrões E coisas bizarras Que eu não sabia o que que era Eu comecei a aprender palavrão Lá Eu não sabia o que que era Nada que os caras falavam O moleque da Do Da primeira série E Eu não Eu não Não entendi assim Mas eu fingia, né Fingia que entendia Aí tipo assim Depois De muito tempo Já conhecia todo mundo Já Já entendia as paradas Já Saia na porrada Brigava Depois que eu aprendi a ficar esperto Um amigo meu Que eu até encontrei com ele no futebol Há pouco tempo Pra vocês terem uma ideia Tenho contato com ele até hoje Com esse filho da puta Guilherme Ele Existia um Tinha um comercial Na televisão Que era um comercial da Colgate Que era o O moleque Tava assim em casa e tal Ele ia escovar o dente Aí pegava o negócio da Colgate E tinha um jogo De videogame Aparecia dois bonequinhos assim Pulava o caralho Aí uma vez no recreio Eu achava que ela ia ser sensacional A gente ficava doido Com aquilo ali Quando eu via na televisão Aí chegou no recreio A gente ia jogar bola Assim que a gente jogava bola Com latinha Com essas paradas Que não podia bola Na época No colégio Aí o Guilherme Chegou pra mim e falou assim Pô, tu já viu o jogo da Colgate? Aí eu falei assim Já, tu tem? Ele falou assim Pô, eu consegui botar pra funcionar Lá em casa Aí eu falei assim Pô, mas como é que tu fez? Aí eu falei assim Pô, é mole, cara É só você pegar A embalagem da Colgate E você botar Dentro do videogame E ligar Aí eu Caralho Eu fiquei doido Pra chegar em casa Eu falei assim Caralho Ele tenta lá Aí eu Caralho Porra, beleza Aí porra Chegou em casa, mano Chegou em casa Eu peguei Aí eu a embalagem da Colgate Botei dentro do videogame E tipo assim O meu videogame Era o top game O meu videogame Era o top game Tinha os dois Em caixa Tá ligado? Um era de De 72 vias E o outro Acho que era de 16 vias Uma porra assim Aí eu peguei E tentei Botar no grande Porque cabia certinho Assim A porra da Colgate Aí o cara Botei e liguei A tela ficava toda azul Toda rosa Parecia várias porra Aí o porra Não é possível, cara Aí eu peguei E tentei no pequeno Também Peguei e dobrei Assim e botei Pô, vê que era pequeno Tentei e botei no pequeno Cara, eu fiquei Eu acho que a noite inteira Tentando Quase Ligar essa porra E porra, no dia seguinte Eu, caralho Preciso falar com o Guilherme Preciso falar com o Guilherme Preciso falar com o Guilherme E eu não consegui falar com o Guilherme Durante a aula Porque ele sentava longe de mim Quando chegou no recreio Eu fui falar com ele de novo Eu, porra, cara Tentei botar lá Ele, porra, não conseguiu Eu falei assim Não, não consegui Aí ele falou assim Tentando os dois em caixa Eu falei Tentei, cara Não funcionou Fiquei a noite inteira tentando Ele fala o seguinte Passa um pouco de pasta de dente No negócio No contato do videogame Eu falei assim Ah, porra Tentando ter sido isso Não passei Cara, o meu top game Era cheio de pasta de dente Na parada Eu fiquei Cheio de pasta de dente Aí eu fui e passei Um pouco de pasta de dente Assim na parada Eu botei Porra, não funcionou Não funcionou Aí eu fiquei O dia inteiro A noite inteira Tentando de novo Tentando com a porra De pasta de dente Aí no dia seguinte Eu voltei Aí eu falei assim Porra, Guilherme Não consegui Aí ele falou assim Pô, fala com fulano de tal Aí eu falei assim Pô, mas o fulano de tal Não veio hoje Eu falei assim Ele conseguiu Ele falou Conseguiu Eu falei Porra, cara Não é possível Eu não tô conseguindo Qualquer coisa Tu vai lá em casa Que eu te mostre E tal Eu falei Não, hoje eu vou conseguir Aí eu tentei de novo Terceiro dia Fiquei três dias tentando Botar o jogo na porra Aí no dia seguinte Eu cheguei e falei assim Caralho, Guilherme Não consegui Falei com o moleque Falei Pô, tu conseguiu botar o jogo Da Colgate Pra funcionar Ele jogou na Colgate Eu falei É, porra O Guilherme falou Que tu conseguiu botar Pra funcionar Que ele te contou Aí ele Não Aí eu Porra Aí eu fui falar com o Guilherme Aí eu Porra, Guilherme Tentei lá de novo Falei com o fulano Eu não lembro nem Quem era o moleque Ele falou assim Ele falou que não conseguiu Não Ele, claro É mentira Cá, cá, cá Ele tava jogando bola Assim Aí eu, caralho Tu tentou Aí eu falei É claro que não É claro que eu não tentei Aí ele Ah, tá, pô Pra mim tu tava tentando Esses dias todos Eu falei assim Não, não Caralho Eu fiquei tentando Três dias, cara Dança Roli O Sub Charles enviou Desde cedo Tomando golpes da sociedade Sem sacanagem, cara Sem sacanagem Eu era muito Eu era muito ingênuo Assim Era uma criança Muito ingênua, cara Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Quando eu fui pra esse colégio O pessoal Brincava de pique-pega Mas eu era Eu era tão mondongo Que eu não Eu não conseguia correr Eu não conseguia correr Assim, porque Onde eu estudava E onde eu morava Eu não corria Não brincava Eu morava num apartamento Né, eu não Não brincava Não brincava na rua Porque era perigoso Só brincava assim Com a minha irmã Brincava com a minha irmã De fazer armadilha De fazer umas porra assim Só isso Né, e jogava videogame Aí quando a gente brincava No colégio Sempre tava comigo Esse assim Moleque de apartamento Sempre tava comigo Era o mais lerdo Todo mundo Tipo assim O cara pegava um O cara vinha e me pegava Aí eu ficava correndo Atrás dos outros Não conseguia pegar ninguém Às vezes eu pegava um Aí o nego vinha correndo de novo E me pegava Tá ligado Aí tava sempre comigo Aí depois a gente começou A fazer porra de apostar corrida Então o circuito da corrida Até hoje eu volto nesse colégio Quando eu vou lá Eu encontro várias pessoas Na última vez que eu fui voltar Eu encontrei um belino Um belino estudou comigo Nesse colégio E no colégio militar também Aí eu corri A gente corria assim Do portão Dava uma volta no parquinho E voltava Esse era o trajeto Aí tinha Era eu Alex Guilherme Maurinho É um moleque Até hoje Tão aí Aí Eu só ficava em último Jefferson Lacraia Eu só ficava em último Todo mundo corria Aí depois vinha eu lá No último lugar Só ficava em último Cara Sem sacanagem De um dia pro outro De um dia pro outro Sem sacanagem Eu juro por Deus Eu fiquei mais rápido Do que todo mundo Todo mundo Eu virei o mais rápido Da sala E eu fui o mais rápido Assim até o terceiro ano Do nada Do nada Do nada Eu fiquei ultra rápido Do nada Então tipo assim A corrida começava Passava todo mundo Era muito rápido Não Não é mentira É sério É sério Todo mundo mentia Era todo mundo mentiroso Todo mundo mentiroso Aí eu começou Ó Sabe o irmão do Sabe o Anderson O Kinzel O jogador Eu conheci o irmão do Kinzel Na terceira série E ele corria pra caralho também Ele era menorzinho Assim que eu Alisson Aí eu lembro Tipo assim Quando a gente era pequeno Tinha essa porra De correr mais De jogar mais bola O cara quem jogava mais bola Do que o outro Aí eu lembro Uma vez ele chegou pra mim Assim Aí falou assim Cara Pequenininho Cara Você é o apelido Que é Sonic Aí eu Assim É Vamos apostar a corrida A gente apostou a corrida Eu ganhei dele Assim que eu conheci O irmão do Kinzel Na escola Foi exatamente assim A primeira coisa Que ele falou pra mim Foi essa porra Primeira coisa Aí a gente apostou a corrida No mesmo trajeto E eu ganhei dele É apostou a corrida Depois não valia nada Mas apostava a corrida E eu fiquei rápido Pra caralho Do nada Do nada Eu fiquei mais rápido Que todo mundo Eu não sei se eu me empenhei Assim pra tipo Correr pra caralho E Não sei Simplesmente Simplesmente fiquei rápido Tinha um parceiro nosso Que ele me ganhava direto Que ele era até bom O Eduardo Depois quando eu me mudei Pro condomínio Eu morava Ele morava em cima de mim Né Não andar em cima de mim Ele Quando a gente corria Desse lado aqui Ele corria pra cá Aí ele ficava na beira Assim do Do parquinho abaixado Aí quando a gente tava a vida Ele corria na frente De todo mundo Só que eu passava ele Mesmo assim Aí Passava ele na reta final Porra Era muito doido Aí que nem eu Começou a me chamar de Sonic Entendeu Foi aí É Era foda essa época Sabe o que é pica Cara Ninguém deve lembrar Só eu que lembro Se eu chegar pro Guilherme Falar essa porra Fala Porra Guilherme Tu lembra que uma vez Tu contou uma história Pra mim do jogo da Colgar Será que ele lembra cara Não lembra Não lembra dessa porra Fique Nem existe Fique só existe na internet Essa porra aí cara Renova aí Kavanovski Não Guilherme Nem invenção não Ele apareceu até no futebol Lá outro dia O Guilherme era irmão Do maluco feio pra caralho O Paulo Henrique A minha irmã Era apaixonada pelo Paulo Henrique O Paulo Henrique era feio Meu Deus Que feio que dói O Paulo Henrique Minha irmã era apaixonada por ele PH É PH Ela ficava escrevendo PH PH Ela tinha os papel de carta Assim que ela escrevia Naquela época As meninas tinham tudo Papel de carta Pô cara Era muito Era muito doido Pô esse do jogo da Colgate Foi uma coisa Tipo assim Eu tendo a lembrar Eu tendo a lembrar Quase de quase tudo Assim que eu vivi Essa porra da Colgate Foi uma das palavras Que me marcou Cara eu lembro de coisa Quando eu era pequeno Que os meus pais Minha mãe não lembra Só meu pai lembra Assim fala Cara como é que tu lembra disso Eu falo Pô eu lembro Eu lembro É não Minha mãe não lembra Mas meu pai lembra Meu pai lembra Eu tenho uma memória Muito bizarra Muito bizarra Game da Colgate Será que tem Vamos ver Comercial Game Colgate Vamos ver Comercial Colgate Ah não Esse aqui é novo Não Esse aqui é novo Não é esse não 96 Não não é Esse era 91 90 Esse era 90 Eu acho 1990 Deixa eu ver Se eu consigo achar 90 Vamos ver Ah não Esse aqui é do comercial Do Sonic Quero ver Se você é rápido Comercial Colgate 99 94 89 83 Tand 92 Não Não é 92 É 91 Ou 90 Lembra do jogo Do Hugo Esse aqui Colinos Está gel É delicioso Vamos ver Se é Vamos ver Prata games Prata games Caralho Parece Homem das cavernas Que porra É essa Porra Me enganou Não é 92 No Não é 92 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma